Quando a cliente vem de outro salão, vai realizar o procedimento de alisamento pela primeira vez comigo e utilizava formol, eu posso trocar a progressiva de formol por um alisamento orgânico livre de formol, as químicas são compatíveis, vai ocorrer corte químico, como eu devo desenvolver o procedimento para entregar um liso perfeito com a fibra íntegra? Se essa é sua dúvida, assiste este vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai acabar ele tirando de letra um retoque de raiz com troca de ativos. Olá, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza, aqui você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho. Então não perde tempo, já faça sua inscrição aqui no canal, clicando no botão inscrever-se, já deixa seu like, 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 clicando no joinha, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus contatos. A primeira coisa que você tem que fazer quando você não conhece o cabelo da cliente e quando ela utilizava um produto à base de formol, até mesmo um produto que você não conheça é a avaliação e o teste de mecha. Não deixe também de perguntar o histórico capilar da sua cliente, saber dos cuidados dela em casa, porque isso interfere diretamente na saúde capilar. Feito isso, eu comecei o procedimento higienizando com o shampoo Cronologia Capilar da Jafa, que contém pandenol, extrato de caviar e extrato de babosa. Comecei o procedimento de alisamento fazendo um tratamento justamente para fortalecer e preparar a fibra do cabelo. A máscara que eu escolhi foi a máscara de hidratação do kit Cronologia Capilar da Jafa, que é rica em extrato de babosa, cera de candelila, manteiga de karité e ureia. Ela doa bastante emuliência, traz a reposição hídrica e deixa a fibra também mais forte e resistente, principalmente porque nós vamos fazer uma troca de ativo e também é um retoque de raiz. Nós temos que considerar que já tem uma parte do cabelo modificada pela química. Então, o tratamento pós-química vai auxiliar demais a integridade desse cabelo durante o procedimento químico. Deixei o tempo de pausa de 10 minutos, enxaguei completamente o tratamento, sequei as madeixas para aplicar a Botânica da Jafa. Alisamento orgânico totalmente livre de formol. A Botânica é um alisamento que eu sempre trago, resenha para vocês aqui no canal, sempre trago os cabelos que eu faço utilizando um produto, porque é um alisamento de muita qualidade, alisa todos os tipos de cabelo, grossos, resistentes, crespos. É um alisamento que eu tenho muita confiança e que com certeza, se a sua cliente usar o formol e não quiser mais ter o sofrimento de alisar o cabelo cheio de fumaça no rosto, ela vai suprir a sua necessidade no seu salão, porque ela atende muito bem as clientes de alisamento. A Botânica tem uma textura super cremosa, de fácil espalhabilidade, ela não tem cheiro desagradável, não provoca nenhum incômodo. O seu ativo principal de alisamento é totalmente inofensivo à saúde, é um blend de ácido. Nós encontramos também na fórmula Luminis System, óleo de coco, proteína do trigo, ácido lático e o extrato de babosa. Lembrando que mesmo sendo um ativo seguro, que não oferece risco à saúde, pode ser que exista clientes alérgicas. Então, faça também um teste alérgico com pelo menos 24 horas de antecedência do procedimento, para você assegurar que a sua cliente vá fazer o procedimento com você, sem nenhum risco. Por isso que eu gosto de marcar a avaliação sempre antes do alisamento, a não ser que a cliente seja de fora, tenha dificuldade de se locomover até o seu espaço. Aí sim você pode deixar para fazer a avaliação e o teste no dia, mas o ideal é que você faça o teste antes. A aplicação deve ser feita respeitando o distanciamento mínimo do couro cabeludo. Lembre-se sempre que o produto é para fibra, não para pele. Eu considero que quando você faz uma aplicação mais concentrada, mais generosa, a performance do alisamento é melhor. Então, não economiza produto, aplica o suficiente para o cabelo da sua cliente. Tem cabelo, principalmente quando ele está com um certo grau de porosidade, que ele suga mesmo o produto. O ideal é que você reaplique o produto e não deixe o cabelo seco durante o tempo de pausa. Em algumas clientes, sempre tem algumas áreas que são mais resistentes, algumas áreas que apresentam maior dificuldade na hora de alisar. Nessa área, concentra mesmo o produto. E quando a gente está aplicando, a própria cliente já fala para a gente, nossa, meu cabelo aqui é difícil, nossa, essa parte é mais difícil de alisar. Depois que você conhecer o cabelo da cliente, você vai saber identificar isso com mais facilidade. Mas de início, procure concentrar mais produto. Para potencializar o tempo de pausa, que no total foi de uma hora, eu utilizei o Foton Lise Supreme na luz azul, que vai facilitar ainda mais a permeação do produto, reduzir o tempo de pausa, potencializar o alisamento, deixar que ele brilhe, aquela emoliência sensacional para a etapa da selagem térmica. Após o intervalo, retirei todo o produto somente com água. Nesse momento, não é necessário utilizar shampoo novamente, utilizar máscara, não precisa passar nada. Então, a gente passa para a etapa mais importante do alisamento. Ai, cara, então quer dizer que as outras não são importantes? Claro que são, você tem que preparar muito bem o cabelo. Como eu disse, você tem que fazer uma aplicação generosa, concentrada. Tudo é importante no alisamento. Mas não adianta a química fazer a parte dela, se você não souber trabalhar a selagem térmica. É na etapa da selagem térmica que a gente vai remodelar a fibra e fixar o efeito liso. Então, não adianta, não tem choro, não tem vela. O alinhamento é feito por meio da escovação. Então, nas técnicas de retoque de raiz, às vezes eu não escovo, eu seco muito bem o cabelo e depois eu venho pranchando ali somente na raiz crescida, concentrando o calor onde necessário, até mesmo para eu poder ter uma visão melhor de onde eu devo pranchar e onde eu não devo pranchar, porque o pranchamento deve ser concentrado no cabelo natural. Como vocês viram, as pontas já estavam lisas, então não tinha necessidade nenhuma de realizar pranchamento. Mas, nesse caso, como era um cabelo bem cacheadinho, bem enroladinho, eu preferi fazer o alinhamento para que eu pudesse alisar com perfeição. Alinhei bem com a escova Elite Pro Ceramic da ProArt. Utilizei o meu secador Lise Supreme 2600 watts. Sempre deixo na descrição do vídeo para vocês dica de onde comprar os equipamentos e cupom de desconto. O equipamento faz toda a diferença nos procedimentos de alisamento. Se você tem um produto bom, está utilizando a técnica adequada, mesmo assim não está tendo bons resultados, é hora de repensar se o seu equipamento não está te sabotando. Então, a gente precisa, para entregar um liso perfeito, de uma técnica personalizada, de acordo com cada tipo de cabelo, de bons equipamentos e também de um produto de alta performance. Isso a Jaffa já entrega para a gente. A Jaffa tem produtos incríveis tanto da linha de transformação profissional como da linha de tratamento. Agora, na hora do pranchamento, utilizei a temperatura máxima da prancha Lise Extreme, que é 480 graus Fahrenheit, o equivalente a 250 graus Celsius. Não adianta burlar, tem que ser mecha fina, pelo amor de Deus, pranchar até obter o selamento. Não existe um número mágico de pranchada. Não existe um número coringa. Você tem que identificar o tipo de fibra do cabelo da sua cliente, se é grosso, se é médio, se é fino, se alisa com facilidade, se precisa de mais calor, de menos calor, se tem que pranchar demais, se tem que pranchar de menos. Isso vai depender da sua avaliação, do seu olho clínico. Karen, mas eu sou iniciante, eu não sei, pega modelo, testa na sua mãe, na sua avó, na sua tia, na sua vizinha, até você desenvolver esse olhar clínico. Feita a etapa da selagem térmica, é hora da verdade. Será que esse cabelo alisou? Será que eu entreguei o liso perfeito para essa cliente? Utilizei a linha pós-química da Jafa, que é um tratamento ideal para cabelos quimicamente modificados. Ela possui poder de reconstrução e condicionamento e hidratação intensa. E tem ativos cuidadosamente, especialmente selecionados, para promover cabelos mais saudáveis e íntegros, mesmo com os efeitos colaterais da química. A gente sempre sabe que um cabelo quimicamente modificado nunca vai ser igual a um cabelo natural, bem cuidado. Então, o colágeno hidrolisado, o ácido lático, o Lumine System e a manteiga de karité da fórmula vão fazer toda a diferença. E também indique para a sua cliente, ensine ela a cuidar do cabelo em casa, porque não adianta no salão ficar uma maravilha, se em casa ela não vai dar continuidade, não vai ter disciplina ao cuidar do cabelo, que passou por uma química, que sofreu uma agressão térmica. Na finalização, eu utilizei o fluido termoativado Extreme Lisse da Jaffa, que é ideal para todos os tipos de cabelo, promove efeito liso sem frizz, como maciez, brilho intenso, e também tem a proteção térmica. Ele vai auxiliar na durabilidade do efeito liso e vai dar aquele toque aveludado incrível no cabelo, auxiliar no desembaraço, outro produto sensacional para a sua cliente ter aí em casa, para cuidar do cabelo pós alisamento. E olha só que resultado fantástico, com o cabelo seco somente com o jato do secador. Não ficou pouco liso não, minha gente, ficou, é muito liso, muito incrível esse cabelo, ficou fantástico, a cliente amou, agora é só ela cuidar e arrasar em casa. E eu sei que vocês vão me perguntar, Karen, onde eu encontro os produtos Jaffa, como eu compro, pelo amor de Deus? No site www.jaffacosmeticos.com.br, e sim, eu tenho o cupom de desconto que é CAREM10, para você arrasar com o descontão nas suas comprinhas. Você também pode adquirir pela central de vendas no WhatsApp, DDD14996811275. Não deixe de acompanhar a Jaffa no Instagram, arroba Jaffa, underline, profissional, para ficar por dentro das novidades da marca. Mais informações eu sempre deixo aqui embaixo, muito bonitinho na descrição do vídeo, com muito carinho, não deixe de ler. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, tá perdendo tempo, hein? Eu tô no TikTok, no Quai, no Facebook, no Twitter. Vem ficar mais pertinho de mim e do meu dia a dia de trabalho. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quartos